A chave para o sucesso é estar no momento certo e no lugar certo. E foi exatamente assim que aconteceu com a fotógrafa amadora Sandra Critelli. Enquanto curtia suas férias em uma ilha perto do México, Sandra viu algo incrível. Milhares de belas criaturas flutuavam nas águas quentes do oceano. Elas pareciam tapetes mágicos voadores, ou folhas caídas de árvores que foram levadas pela correnteza. Mas, na realidade, aquele espetáculo se tratava de uma migração de raias que se dirigiam para a costa da Flórida, nos Estados Unidos. A fotógrafa não perdeu a chance, e tirou uma foto desse verdadeiro milagre da natureza. As raias migram em grupos que podem chegar até 10 mil animais. Elas fazem isso duas vezes por ano em busca de calor e comida. Apesar de parecerem calmas e pacíficas, as raias possuem ferrões venenosos e são bastante perigosas para os seres humanos. Nem mesmo os tubarões mexem com elas. O ferrão está localizado na cauda do peixe, e pode chegar até 38 centímetros. Algumas pessoas, no entanto, são corajosas o suficiente para nadar com essas criaturas. Se você não provocá-las, elas não irão te atacar. Por mais que a migração das raias possa ser perigosa, é um magnífico espetáculo da natureza. Tchau! 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 Tchau!